Acesse o nosso site www.intoxicação.com.br Acesse o nosso site www.intoxicação.com.br São medicamentos para dor, os analgésicos, os anti-inflamatórios, que são medicamentos muitas vezes de venda livre, são comprados sem receita médica. Segundo registros do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, as principais vítimas são crianças de até 4 anos que são intoxicadas com medicamentos em casa. A dica é manter os medicamentos em armários de mais de 1,5m de altura que não estejam no banheiro nem na cozinha. E também tentar comprar remédios fracionados para que não sobre depois do fim do tratamento. A Anvisa solicitou a retirada do medicamento do autoatendimento, tentando restringir esse acesso de uma forma correta.